Sejam muito bem-vindos, nós já temos um quórum bastante bom, assim que eu gostaria de passar a palavra para o doutor André Sandro Calabi, para começar com a nossa abertura do workshop Distritos de Inovação. Por favor, André. Obrigado, agradeço a todos a presença, apresentação. I will begin, Jesse, with a short notice in English, presenting Marco Antonio Zago, mainly for foreign people. Professor Zago is a Brazilian physician and prominent medical scientist who is active in the fields of hereditary diseases of the blood, molecular bases of cancer, and human population genetics. In 2007, he also became the president of the Brazilian National Research Council, then rector, president of the largest university of São Paulo. And now he's the chairman of the board of FAPESP, the State of São Paulo Research Support Foundation. Professor Zago, por favor, é sua palavra. Você precisa abrir o microfone, Zago. O microfone está fechado. Você está sem microfone, professor. Oh, meu Deus. Pronto. E agora? Tudo bem? Alô? Estão ouvindo? Sim. Ok. Obrigado, então, André. É um prazer estar aqui. Agradeço, cumprimento a todos, particularmente os representantes da FIP e também da FAPESP, na pessoa do professor Carlos Américo Pacheco, que é o presidente do Conselho Técnico Administrativo. Este workshop foi organizado conjuntamente pela FAPESP e pela FIP, para tratar de distritos de inovação. E os distritos de inovação são uma tendência mundial, nós podemos dizer. eles estão emergindo no mundo todo, na América, na Ásia, na Europa, e, de certa forma, em alguns aspectos, eles representam uma evolução de modelos tradicionais, representados, por exemplo, pelos arranjos geográficos, como do Silicon Valley ou do Triangle Research Park. Mas o principal aspecto, a principal característica desses distritos de inovação é a sua localização urbana. E, quando eles são bem-sucedidos, têm sucesso, eles têm um enorme impacto, tanto no planejamento e na vida urbana, como também um efeito muito positivo nos sistemas locais de inovação. Agora, a organização desses distritos é complexa e exige a participação de uma grande quantidade de atores. Obviamente, exige a participação de todos aqueles que estão envolvidos com os aspectos materiais do distrito de inovação. A sua geografia física, que facilita o contato entre os participantes. E aqui nós temos os espaços, tanto privados como públicos, as construções, os prédios, as ruas e a infraestrutura. Por isso, arquitetura, planejamento urbano e regulação urbana, legislação local e regional, a participação do poder público e dos interesses privados, do real estate business, todos eles têm uma participação central para o sucesso de uma organização desse tipo. Mas eu diria que o coração de um distrito de inovação, aquilo que está no seu centro, no seu core, de fato, é essa complexa rede, interação de pessoas e organizações que o constituem e que, grosseiramente, nós poderíamos colocar em duas categorias. Aqueles que promovem inovação, ou seja, os innovation drivers, e aqueles que cultivam ou usam a inovação, innovation cultivators. E esse seminário foi organizado como parte de um estudo que está em andamento, liderado pela FIP, para modelar dois distritos de inovação no estado de São Paulo. E o ponto de partida, na verdade, são duas áreas com terra, espaço urbano, edifícios, principalmente edifícios públicos, que estão na vizinhança de promotores de inovação, como, por exemplo, universidades públicas, grandes universidades públicas, institutos de pesquisa, privados e públicos, instituições médicas, companhias tecnológicas. E, ao mesmo tempo, nestas áreas já existem, embora ainda em quantidade reduzida, consumidores de inovação, incubadoras, aceleradoras, startups. Assim, na maneira como eu vejo este empreendimento, o seu sucesso vai depender de trazer, fazer juntar os aspectos físicos com os promotores da inovação. especialmente as universidades, institutos de pesquisa, companhias tecnológicas. E é claro que uma mistura assim complexa de participantes vai exigir um modelo jurídico muito sólido, com o qual nós não temos muita experiência no Brasil, e um modelo de governança também, com o qual nós também não temos muita experiência no Brasil. Portanto, eu vejo muito trabalho pela frente para ser realizado e, por isso, desejo a todos um bom trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Zago. Eu só tenho uma pequena correção. A liderança, eu diria que é mais da FAPESP do que da FIP, mas, evidentemente, vamos de mãos dadas tentando desenvolver os trabalhos, todos eles. Vamos passar a palavra agora ao professor Carlos Américo Pacheco, e, como o professor Zago já disse, ele é o diretor-presidente do Conselho Técnico-Administrativo da FAPESP. O Pacheco é engenheiro eletrônico pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, mestre e doutor em Economia pela Universidade de Campinas e pós-doutorado em Economia pela Universidade de Colúmbia, nos Estados Unidos. Ele é também professor de Economia no Departamento de Economia na Escola da Universidade de Campinas. Ele foi secretário-executivo, Deputy Secretary, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e presidente do Conselho de Administração da FINEP. foi subsecretário da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, foi reitor, em inglês acho que fala president, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, do ITA, de 2011 a 2015, e diretor-geral do CNPEM. Então, longamente envolvido em questões de ciência, tecnologia, inovação, ensino, economia e uma vivência forte também em áreas de questões de planejamento urbano e territorial. Professor Pacheco, prazer em tê-lo aqui entre nós. Obrigado, André, obrigado pela tão gentil apresentação. É um prazer estar aqui. Acho que pra FAPESP, o professor Zago já teve a oportunidade de saudar a todos, em nome da Fundação, é um prazer enorme. Eu diria que isso é uma empreitada que reúne a FIP, a FAPESP, mas também queria ressaltar que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo tem sido um protagonista fundamental em impulsionar essas iniciativas. da Secretaria Patrícia Evinho tem desempenhando um papel importante, estimulando, na verdade, a criação dessas políticas de estímulo à inovação do Estado de São Paulo. Isso, a Secretaria já de longa data, a FAPESP de longa data, tem estimulado esse tipo de iniciativa. meu colega, que está aqui também nessa reunião, Fernando Menezes e eu, há 15 anos atrás, tivemos a oportunidade de realizar um projeto conjunto da Secretaria de Desenvolvimento. Na época, ele era o secretário adjunto da Secretaria. E pela FAPESP, pela Secretaria, fizemos um projeto para uma política de parques tecnológicos no Estado de São Paulo, só há 15, 20 anos atrás. Alguns desses parques são hoje bastante espaços vibrantes de estímulo ao desenvolvimento tecnológico em São Paulo e foram frutos daquela iniciativa. Eu me recordo daquela iniciativa porque, naquela ocasião, a gente tinha uma biografia imensa sobre parques e iniciativas dessa natureza, mas, entre eles, um livreto que o Fernando deve lembrar que se chamava Cloning the Silicon Valley. E a gente panfleteou, distribuiu cópias daquele livro para vários dirigentes de universidades, institutos de pesquisa. Hoje nós estamos aqui para clonar distritos de inovação. É um novo passo nessa direção e a gente conta com... Eu queria dar as boas-vindas, welcome, bem-vindos a todos os nossos speakers de fora que vão compartilhar conosco as suas experiências, seu conhecimento, suas orientações do que fazer e do que não fazer no estímulo a isso. Todos nós sabemos que a inovação é um drive fundamental para o crescimento econômico, para a competitividade, para a geração de bons empregos. Ela é essencial do ponto de vista do desenvolvimento econômico. Nós também aprendemos aqui, e a pandemia foi muito elucidativa, de que a ciência tem um papel fundamental a desempenhar no futuro da humanidade, na saúde, mas nas condições de vida em geral. Então, é um prazer tê-los aqui, ouvir de vocês as experiências, o relato, os ensinamentos que possam ser úteis, que a gente possa, com a devida tropicalização, como a gente diz aqui, adaptar à realidade de São Paulo, tanto na Fazenda Argentina quanto no CIT, aqui na cidade de São Paulo. Obrigado a todos. Obrigado, Pacheco. Me cabe fazer uma breve apresentação também, onde eu vou procurar abrir a apresentação com a ajuda da Manuela. Ajuda dos universitários aqui no backstage. Está compartilhado? Ainda não. Não? Então, espera um pouco. Então, um minuto. Pronto. Agora sim, né, Manu? Sim. Perfeito. Bom, então vou em português, deixa eu começar. Em 2017, fim de 2017, começo de 2018, o governo do Estado de São Paulo promoveu uma PPP, um pedido, para a iniciativa privada, a quem estivesse interessado em mover essa distribuição de atacado de alimentos da região metropolitana de São Paulo para uma área mais própria. Esse terminal de atacado havia sido criado em 1960, 60 anos atrás, para a distribuição de alimentos em São Paulo. A cidade, de alguma forma, cresceu ilhando essa parte de distribuição e exigindo modernização. Quando o governo do Estado fez uma manifestação de interesse privado numa PPP de mudança, concomitantemente devia ser anunciado o que seria feito na área onde hoje está instalado o Cia Gésper. É uma região que tem sua delicadeza, evidentemente, evitando outras invasões. O Rubens Rizek, aliás, que hoje é secretário de governo e era secretário de governo da Prefeitura na ocasião da conversa sobre o Distrito de Inovação, ele antes era o secretário executivo, secretário adjunto da Secretaria de Agricultura do governo do Estado e, portanto, tinha vivido muito essa questão. O fato é que apresenta uma área peculiar para São Paulo, particularmente importante, e com os conhecimentos derivados e que nós aprofundamos das experiências mundiais com distritos de inovação em Medellín, em Montreal, Barcelona, Cornell Tech. A FAPESP, evidentemente, nos seus desafios de ciência, tecnologia e inovação, com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do governo do Estado, abriu essa questão, uma pesquisa para a utilização da área para um distrito de inovação, e da Fazenda Argentina, que havia sido adquirida também anos antes pela Unicamp, onde a Universidade de Campinas também tem a intenção de fazer um distrito de inovação. Todos sabemos, é um espaço físico catalisador de iniciativas transformadoras, que exige uma conexão, como também já foi dito, de empreendedores, universidades, pesquisadores e investidores, estímulo à invenção, produção e inserção de tecnologias inovadoras no mercado e criar uma base sólida e amigável, receptível, para a criação e expansão de novas empresas e empregos. No Estado de São Paulo, nós temos condições especiais. O Estado de São Paulo, nós veremos logo mais... Espera aí, meu irmão. Quero voltar mais longe. O Estado de São Paulo representa, eu antecipo números, cerca de um terço do PIB nacional. O Estado de São Paulo é a área em cinza. Aqui, essa área aqui embaixo, é a região metropolitana de São Paulo, essa região verde. Nessa superior aqui, a região metropolitana de Campinas. também veremos que, junto com a região metropolitana de Santos, no Porto, essas três áreas são uma macrometrópole que representa 70% do PIB do Estado e 70% da população do Estado. É uma área que representa metade de 1%, 0,5% do território nacional e responsável por mais de 20%, quase 25% do PIB nacional. Portanto, é uma concentração muito grande, uma densidade de conhecimento das universidades do Estado, USP, UNESP, UNICAMP, muito importantes. As condições ideais, portanto, para a implantação de distritos de inovação com proximidades urbanas, equipamentos, estruturas em rede, presentes à inovação pelo tamanho de mercado. Portanto, a inovação entra por meio de empresas, além dos institutos de pesquisa, com forte geração de empregos de qualidade e os índices dos indicadores e por ocupação, mostra uma forte ocupação de empreendimentos de qualidade. Aqui é uma visão mais próxima, aqui ao norte, da Fazenda Argentina, perto da cidade de Campinas, uma grande cidade. Aqui é a região metropolitana de São Paulo, onde está em ponto vermelho o CEA GESP, e no litoral, a região metropolitana de Santos, que eu estava dizendo. Se é demais acrescentarmos outras áreas, São José dos Campos, em direção ao Rio, Sorocaba, em direção ao oeste, nós temos 85%, 90% do PIB do Estado nessas áreas. E são áreas importantes. Essa da Fazenda Argentina, são 144 hectares, 1 milhão 440 mil metros quadrados. E aqui o CEA GESP são 64 hectares. Nós vamos ver também melhor. como eu falei, a maior parte dos estabelecimentos industriais estão nesse eixo São Paulo-Campinas, que representa 70% do valor da transformação industrial e mais de 20% do PIB. O estudo percebia as características marcantes dos distritos de inovação no exterior e as demandas aqui, nesse plano, eu diria, da estratégia entre ensino e ciência pura, pesquisa, pesquisa aplicada e inovação. E a necessidade de ter trabalhos da concepção do distrito de inovação, visando sua implementação e uma forma de gestão, como o professor Zago falou, que é sempre desafiante do ponto de vista de governança, quando você tem interfaces públicas e privadas trabalhando em conjunto para um propósito comum. Evidentemente, as questões principais são urbanas e urbanística, forma de inserção na cidade, são trechos da cidade, quer em São Paulo, quer em Campinas. Tem uma base econômica e financeira muito relevante, porque, dada a crise fiscal, um dos pontos centrais é transformar o estoque de ativos públicos, terrenos públicos, em fluxos de investimento de projetos de interesse público. Essa transformação de ativos públicos em fluxos de financiamentos voltados à construção de produtividade e competitividade, evidentemente, é o desafio principal do ponto de vista econômico e a sua viabilidade financeira tem que ser estudada. Toda a complexa e intrincada questão jurídica e institucional dessa combinação público-privada, de como transformar um sistema de governança, que é um projeto com base pública, uma presença privada muito importante na geração de valor para os investimentos localizados. Portanto, os desafios de governança são aspectos muito relevantes. a participação do setor privado tem uma evidente mobilização de capitais privados em projetos de interesse público. Os instrumentos formais da legislação são concessões, parcerias públicos-privadas, fundos imobiliários ou mesmo contratos de longo prazo para o setor público, diretamente ou indiretamente, porque suas autarquias possam fazer. E a questão é promover fluxos de valor e de investimentos atrelados a sistemas de inovação. Esses são processos que exigem tempo, têm longos prazos de implementação. E, portanto, a sua complexidade exige planejamento e programação de gestão bastante claras. Claras e sólidas, estáveis o suficiente para reduzir riscos e mobilizar capitais privados nos projetos de interesse público. A programação da operação envolve, desde seu desenho inicial, a sua implementação, a execução e as negociações. É fator determinante, como já dissemos, evidentemente, o valor gerado para efeitos do interesse privado e da mobilização e do sucesso da parte pública. Com o decorrer do tempo, o governador João Dória, que era, na ocasião do início desses trabalhos, prefeito da capital, prefeito da cidade de São Paulo, quando ele passou ao governo do estado de São Paulo, ampliou o conceito de CIT, centro internacional de tecnologia e inovação. Ampliando o conceito de CIT para abarcar, além da área do CEA-GESP, que é essa maior aqui, outras áreas do governo do estado, que são, aqui em cima, se podemos ver o conjunto, no meio temos o rio Pinheiros, o CEA-GESP, aqui à esquerda, Vila Lobo, Jaguaré, aqui à direita, do outro lado, tem uma raia olímpica e a Universidade de São Paulo, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o importante Instituto de Tecnologia Aplicada do governo do estado, o Instituto Butantan, que é quem produz vacinas e tem uma importância muito grande hoje, evidentemente, na produção de vacinas do COVID. E aqui também está a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Investe São Paulo, ou seja, uma área, como já foi notado, com forte densidade de instituições de pesquisa, de universidade, de instituições de conhecimento e que abarca três ou quatro áreas principais. O IPT passou a ser chamado de CITIUM, esse Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que tem uma área de 240 mil metros quadrados. dois milhões e meio de pés quadrados. O Parque Tecnológico do Jaguaré, que é onde está instalada a Secretaria de Ciência e Tecnologia em Investe São Paulo hoje, 86 mil metros quadrados. O CEAGESP, que já falamos, e duas outras possibilidades, que é o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, que é uma área de presídios, e da EMAI, que é uma área... Essa EMAI é uma empresa pública de capital aberto, cuja utilização é mais difícil. O CDP são equipamentos públicos também, estão sendo muito utilizados. Então, o foco se concentra, de acordo com ele, no IPT, já avançado no projeto do IPT Open, e aqui no Parque Tecnológico do Jaguaré. A GLEBA-SEAGESP está aqui bem apontada, o Rio, e do outro lado o Parque Tecnológico do Jaguaré, que é esse que nós estávamos falando, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que não é da Universidade de São Paulo, é uma autarquia independente. A valuation é um ponto fundamental, a viabilidade econômica e financeira. Os valores de referência evidentemente dependem dos parâmetros urbanísticos, que são parâmetros definidos principalmente em larga medida pela prefeitura da cidade. E os valores de implantação, os potenciais de viabilidade dos empreendimentos dependem dessa dinâmica urbana e da possibilidade de mobilizar quer utilizações comerciais, quer utilizações residenciais em real estate development para gerar recursos para, como já dissemos. Na Fazenda Argentina também é uma área grande de 144 hectares, vizinha a toda a área da Unicamp, de origem rural, grande, integra os projetos de inovação tecnológica atrelados aos desígnios, aos projetos, aos objetivos da Universidade de Campinas. As diretrizes da Unicamp para esse Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável, IDES, são, além de parâmetros sustentáveis, ativos ambientais integrados e uma integração com os programas e o campus da Universidade. Os distritos de inovação, assim, têm esses conceitos de pré-condições, jurídico, urbanístico, econômico e financeiro, visa distritos de inovação em São Paulo e Campinas, minimização de custos e boas práticas de governança são condições que já apresentamos fundamentais. A equipe técnica foi ampla e muito dedicada entre arquitetos, urbanistas, advogados, economistas, já devidamente conhecidos e reconhecidos. Eu diria que o que hoje caracteriza a preocupação do governo do Estado e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico com os distritos de inovação transcendem as áreas específicas que, na ocasião, permitiram uma análise mais detalhada. Essa análise muito detalhada da complexa conformação jurídica, institucional, econômica e financeira, urbana, urbanística, fazem parte, evidentemente, de planos de desenvolvimento econômico e planos de modernização urbana. A dificuldade, muitas vezes, é quando ou os planos não estão claramente presentes, os rumos, os marcos não estão presentes, ou mesmo a situação econômica e fiscal dos Estados não permitem que o Estado seja o determinante do produto, mas, na verdade, esse produto decorre da interface público e privada já para poder se desenvolver. É nessa direção que o governo do Estado também está se movimentando, com a ajuda da FAPESP, para determinar um pouco melhor nessa área a integração e adequação às estratégias de ciência, tecnologia e inovação, combinando institutos de pesquisa, a universidade, o Instituto de Pesquisa Tecnológica, a área do Parque Tecnológico do Jaguaré e, usando também em seu tempo para a maturação que o governo federal pode precisar dessa área do CEAGESP, que, no fundo, é federal para fazer parte do conjunto. Essa era uma visão do conjunto que, de novo, aqui estou sendo administrado para apressar. Passo a palavra para a Manuela. Muito obrigada, doutor Calabi. Antes de continuar com a nossa agenda, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos. Sabemos que vocês têm uma agenda bastante movimentada e gostaríamos de agradecer profundamente ter feito esse espaço para estar conosco hoje. E também gostaria de lembrá-los, e vendo que muitas pessoas entraram desde que a gente começou, que nós temos tradução simultânea em português, espanhol e inglês, e vocês podem acessá-la clicando no ícone do globo, na barra de ferramentas do Zoom, e escolhendo o idioma que vocês gostariam de escutar, que agora, a partir de agora, nós vamos ter palestrantes internacionais. Vamos revisar rapidamente nossa agenda antes de passar a... Todos vêm a agenda? Agora sim? Agora sim. Perfeito. Então, bom, como a gente agradecer muitíssimo a abertura do professor Zago, professor Pacheco e doutor Calabi, que nos deram muita perspectiva sobre esse projeto, e a partir de agora, então, vamos ter a participação de Miquel Barceló, falando um pouco sobre o distrito de inovação como ecossistema complexo, em seguida, a Julie Wagner vai nos apresentar como os distritos de inovação estão avançando na prática e insights sobre o que importa. E, a partir de agora, eu gostaria de convidar a professora Marta Dora Grostein, professora titular aposentada da FAO e vice-coordenadora do estudo FIP-FAPESP. Marta, por favor. Marta, não estamos escutando. Já abri, desculpe. Ah, perfeito. Eu gostaria, então, de introduzir o nosso primeiro palestrante internacional, o professor Miguel Barceló. Vou fazer uma pequena apresentação de quem é o professor. Ele é PhD em Engenharia Industrial pela Universidade Politécnica da Cataluña e bacharel em Economia pela Universidade de Barcelona. possui ampla experiência profissional no setor privado e na administração pública. Foi CEO da Fundação Privada ICT, membro do Parlamento da Cataluña e CEO de 22 Arroba Barcelona. Atualmente, ele é presidente da Inopro Global Services. Ele é autor de vários livros, eu vou destacar alguns, de 2002, The Digital City, Cataluña, um país industrial, de 2003, Managing Complex Projects, de 2013, e, em 2016, ele publicou Citynomics, em 2020 e NoCities, onde a questão dos distritos de inovação está bastante avançada e detalhada. Atualmente, é diretor do Master in Business Innovation da Universidade de Barcelona e lidera grupos de pesquisas em diversas áreas, como distritos de inovação, inovação, transferência de experiências e atração de investimentos estrangeiros. Participa de diferentes projetos na Europa e em países latino-americanos. diante de seu maravilhoso currículo e da sua contribuição teórica e prática, ele é um dos nossos convidados de hoje e, por favor, professor Miguel, a palavra é sua. Muito obrigado, Marta. Muito obrigado pela Interção. Bom dia, São Paulo. é um prazer para mim participar deste webinar de Distritos Innovadores no estado de São Paulo. Eu tenho a oportunidade de conhecer as iniciativas e mandamento e os magníficos estudios realizados sobre o assunto pela FAPES e pela FITE sobre a direção do Dr. Andrea Calabi. Bem, como trabalho de avaliação realizado como 22 Arroba Distrito de Barcelona, liderado pela professora Marta Grostein, em que tive oportunidade de participar. Posso dizer que tanto para o caso de São Paulo quanto para o caso de Campinas, como explicado o professor Isago, possui temas, condições e bases conceptuais necessárias para poder promover dois grandes projetos de Distrito Inovação no estado de São Paulo. Seguidamente, vou falar sobre os distritos inovadores como sistemas complexos, da minha experiência personal e da minha trajetória acadêmica. O meu discurso será em espanhol, pois ainda não falo bem português, mas aspiro a falá-lo bem pronto, presto, e em breve. Fala muito bem. repartirem intervenção em três apartados. Um primeiro apartado sobre conceitos e ideias iniciales relacionadas com um novo modelo de Ciudad, porque estamos falando de um novo modelo de Ciudad, estamos falando de uma revolução. Seguidamente, me referiré à experiência do 22 Arroba, que eu tive a oportunidade e o privilégio de liderar e dirigir durante uns anos, as leções por os éxitos e por os fracasos que essa experiência práctica nos dá, e acabaré proponendo um modelo de distrito inovador, que é o que atualmente estamos aplicando em Espanha e em alguns países da América Latina. O professor Zago falou de uma tendência mundial, efetivamente. Hoje, o distrito inovador é um modelo que representa uma tendência mundial, como vai explicá-nos depois, a professora Julie Wagner. Olá, Julie. É um prazer compartilhar com vocês esta sessão e terá uma oportunidade, imagine, de discutir alguns dos elementos sobre distritos inovadoras do mundo agora. De os conceitos, a primeira ideia é que a cada revolução tecnológica e econômica corresponde um modelo de urbanismo e um modelo de cidade. A primeira revolução industrial do século XIX que nasce na Inglaterra e que se expande posteriormente a todo o mundo, o urbanismo era um urbanismo de proximidade, era um urbanismo em que, dado o modelo energético e dado o modelo de mobilidade, a actividade econômica das fábricas industriais nascentes, ocorria ao lado das cidades e se configuran distritos industriais porque isso corresponde a um modelo de inovação, a um modelo de mobilidade, a um modelo energético. Chegamos ao siglo XX e se produz a segunda revolução industrial com a introdução de outro modelo de mobilidade, outro modelo energético, outro modelo productivo e, portanto, isso configura outro modelo de cidade e outro sistema urbanístico e expandimos a cidade. E a metrópolis actual que especializa os usos do território é resultado de a segunda revolução industrial. O que acontece quando aparece um novo núcleo tecnológico, quando o modelo energético e o modelo de mobilidade entram em crise e temos que inventar outro modelo energético e outro modelo de mobilidade, que aparece uma necessidade de um novo modelo de cidade para um modelo de cidade sostenível, para um modelo de cidade de mezcla de usos onde as pessoas podem interrelacionar-se e se pode generar inovação e criatividade a partir dessa relação. Estamos nisso. Quais são os elementos de mudança fundamentais que nos determinam os drivers desse modelo de cidade e que, portanto, nos levam à necessidade de novos espaços de atividade econômica que chamamos distritos innovadores? Vou destacar rapidamente alguns. O primeiro lugar é que aparece um novo núcleo tecnológico ao redor das tecnologias da informação e há um em parte propiciado por este novo núcleo tecnológico se produce o fenómeno da globalização. As tecnologias da inovação e a globalização promovem, resultam de um novo, de uma transformação do sistema produtivo. O sistema produtivo próprio das sociedades industriais se transforma, se globaliza e há um mudança, passamos da fábrica autosuficiente ao sistema produtivo global, à cadena de valor global, a que cada aumento dessa cadena de valor adiciona um valor, mas se entende em quanto a sua lógica global, em quanto a sua lógica sistêmica global. Esse é o primeiro elemento. Portanto, um distrito innovador de uma cidade é uma peça de um sistema global, como nos vai comentar depois a professora Julie Wagner. O segundo elemento é que há um mudança de modelo energético. O mudança climática nos obriga a um mudança de modelo energético baseado nas energias renováveis, na transformação do modelo energético em modelos sosteníveis e em novos modelos de mobilidade. Não podemos manter o caos atual das metrópolis com o sistema de mobilidade, com a poluição existente, isso é insostenível. Portanto, temos que mudançar. e isso requer de um novo urbanismo. Portanto, a realidade atual nos move para a necessidade de um novo urbanismo. O terceiro elemento, não menos importante, todos esses elementos estão interrelacionados. Passamos de um pensamento instrumental a um pensamento sistêmico e se produz um mudança cultural importante. Passamos de uma cultura industrial, que é estrutura instrumental, problema, solução, passamos a um sistema complexo que requere de um pensamento sistêmico, tudo relacionado com tudo, aumenta a complexidade, e o aumento de complexidade nos obriga a utilizar metodologias distintas ás tradicionais da cultura industrial. Temos que mudar a forma de pensar, temos que pensar em sistema, como já nos disse a professora Donela Amidos do MIT hace muitos anos. Esse é um elemento, portanto, a complexidade existente que representa a existência de muitos elementos interrelacionados, promove um aumento de complexidade e nos obriga ao system thinking, ao systems mapping, a determinadas metodologias que nos ajuden a entender e a operar sobre essa complexidade. Não podemos seguir com mecanismos instrumentais. Se queremos promover a empreendedoria, não vamos a fazer um edificio para que haja empreendedores. Vamos a entender a complexidade do ecossistema empreendedor. E essa complexidade não se resolve com um edifico, se resolve com mecanismos relacionados com sistemas complexos. E o segundo elemento é que aparecem por primeira vez na história tecnologias exponenciales e essas tecnologias exponenciales aceleram o processo. E, portanto, o processo é mais crítico e, portanto, temos que actuar. Miquel, un minuto. estão passando os planos da tua apresentação? Não, ainda não. ainda não. Não, ainda não. Já passarão agora. Então, e, portanto, todos esses elementos promovem a necessidade de um mudança de modelo urbanístico. O modelo urbanístico que ha estruturado as cidades actuales, que ha especializado o território dizendo aqui residencial, aqui oficinas, aqui comercio, etc., e já se moverão entre um e outro espaço, se torne insostenível e temos que ir a um urbanismo de uma cidade compacta, com mistura de usos, a cidade sostenível, a cidade com um modelo de mobilidade distinto. Alguns agora na Europa falam da cidade dos 15 minutos. Portanto, um novo modelo de urbanismo. e finalmente, e não menos importante, talvez o mais importante, o conhecimento como principal de produção, o conhecimento como elemento clave para transformar este conhecimento em valor económico e em valor social. E isso já nos disse Peter Dracar há muitos anos e se justificou por uma série de coisas. Portanto, necessitamos que as cidades se doten desse elemento inicial, desse elemento que acabará impregnando o conjunto da cidade que chamamos distritos innovadores. O distrito innovador é esse espaço urbano que dá resposta aos requerimentos da nova sociedade, da nova economia, do novo modelo tecnológico. Portanto, não é uma moda. O distrito innovador não é uma moda. O distrito innovador é uma necessidade urgente que dá resposta aos novos requerimentos das novas tecnologias da globalização, do cambio tecnológico, do valor do conhecimento, da creatividade e da inovação como elementos clave para o desenvolvimento económico e social. A partir de aqui entraré na exposição de logo no debate podemos ampliarlo, podemos tratar alguns detalhes sobre isto, que evidentemente isto me ha llevado explicado em 10 minutos o que explico no curso acadêmico no MBI, portanto, me deixou muitas coisas no tintero, mas pasaremos agora a segunda parte, que é uma referência. o professor Zago falou de uma tendência mundial, essas tendências se podemos situar no tempo, uma de elas, não pretendo que seja a única, poderia ser o nascimento do Distrito 22 em Barcelona. E agora passaremos a apresentação, não sei se Manuela, ah, vale, perfecto, agora a seguinte, o Distrito 22 de Barcelona, essa é a cidade de Barcelona, que provavelmente muitos conhecem, essa é a cidade medieval, no sé do século XIX se expande através do urbanista e do Fondo Serda, e aqui aparecen as fábricas do século XIX, essa é a primeira revolução industrial, por quê? Porque está ao lado do puerto, com os inputs e com os outputs, e está ao lado da cidade, e aqui aparecen as vivendas dos obreros, e aqui aparecen as fábricas. O que acontece no século XX? Que a fábrica é expulsada da cidade. O que acontece no ano 92? Que há os Jogos Olímpicos em Barcelona e se abre a cidade de mar. Há uma revolução urbanística e se abre da cidade de mar e, portanto, aparece como um espaço de nova centralidade e aparece um debate cidadano sobre o que vamos a fazer com 200 hectares industriais abandonadas que estão ao lado da cidade e que estão em uma situação extraordinária ao lado do mar, ao lado das playas. Então, há um debate e há uma posição sobre todo dos promotores imobiliários para transformá-lo em espaço residencial e há outra posição que ocupamos alguns profissionais que estávamos naquela época e naquela época havia comprado uma fábrica antiga e a transformá-la em um centro de conhecimento neste barrio. Então, defendemos que é a grande oportunidade da cidade de Barcelona para transformá-lo em um distrito de conhecimento, em um espaço para a inovação, misturando um urbanismo novo de mezcla de usos com novas atividades econômicas com a universidade e os centros de conhecimento. Esse era o planteamento um pouco primário, um pouco inicial, porque não o tínhamos modelizado. Mas, em Barcelona, a seguinte, por favor. Em Barcelona houve a capacidade... Pode passar? Ah, não, vale. Este é o distrito 22, as zonas azules são as zonas de atividade econômica, as zonas do distrito, à esquerda e arriba, e no meio é o barrio do Puebla-Nou, o barrio onde viven as pessoas, onde viviam os antigos obreros. Então, passa o seguinte, o que facemos é transformar uma zona industrial em decadência em um novo distrito innovador, através de uma transformação urbana que integra urbanismo e estratégia econômica. A inovação do 22 Arroba no ano 2000 foi integrar urbanismo com, já começando com uma visão sistêmica, com atividade econômica, baseada no conhecimento, etc. Siguiente, pasamos ao seguinte, agora veremos muito rapidamente os elementos clave do 22 Arroba e os fracasos do 22 Arroba, e a partir de aqui sacaremos a conclusão do modelo atual. O 22 Arroba se base em que um 70% do suelo do techo se dedica a atividades intensivas em conhecimento, com um 10% dedicado a infraestruturas do conhecimento, universidades, centros de investigación, centros tecnológicos, etc. Este mix promove a inovação. Uma zona degradada tem que aplicar um grande plan de infraestruturas e espaços verdes, espaços de interação, espaços públicos, patrimônio industrial, modelo de mobilidade elétrica, etc. Todo isso configura o código genético do novo distrito. Durante um elemento clave do éxito desta operação, passamos ao seguinte, foi este modelo que ainda é um modelo primário, é um modelo que evolucionou no tempo, no qual dizíamos urbanismo e atividade empresarial e de ciência e tecnologia têm que diseñarse e programarse e gestionarse juntos e em conjunto conforman um sistema inovador. E uma inovação importante que antes destacou o Dr. Calabi é a importância da governança. Tem que haver uma governança específica. Isso não pode governar desde o município, desde o governo municipal nem desde uma universidade. Um distrito inovador precisa uma governança específica e se necessita vender o distrito inovador. Que se fez em Barcelona? Se criou uma sociedade municipal 22 que foi a sociedade que eu tive o honor de presidir e, como instrumento de participação, de concentração dos agentes da 4P e de ejecução do programa, fomos capazes de tirar isso adelante fazendo um feedback permanente entre a teoría e a práctica, entre a praxis do dia a dia e a reflexão sobre o modelo e, portanto, a melhor subsiguiente do modelo. A partir de aqui, se explicam um pouco, pasamos adelante um pouco rapidamente agora, Emanuela. Há uma alta densidade de población. O distrito tem uma alta densidade por muitas razões. Uma das delas é porque a densidade favorece a interação. E um distrito não é um espaço de interação. Não é uma suma de elementos. Um parque industrial é uma suma de empresas. Um distrito inovador é um sistema de interrelações. É um espaço onde as pessoas e as organizações se interrelacionam. Portanto, fazer um diseño urbanístico e um diseño arquitectónico que favoreça a interação. A partir de aqui, o seguinte, o primeiro que tem que fazer é atrair empresas, atrair atividade econômica, que são empresas que já existen na cidade inicialmente e que as incentivamos para que se concentrem no distrito inovador e podam interactuar. As empresas que estão dispersas na cidade não interactuam, as empresas que se aglutinam no distrito inovador, também, graças a seu modelo de gestão, interactuam entre elas. A partir de aqui, também se atraen universidades e centros de investigação, o seguinte, atualmente há cinco universidades, nesse espaço não havia nenhuma universidade, nem havia nenhum centro de investigação, atualmente é um centro universitário com cinco universidades, 25 mil estudantes, centros de investigação e desenvolvimento, etc., etc., que conectam. Cualquier universidade, qualquer universidade, não, aquelas funções do centro universitário em docência e investigação que conectam com a especialização productiva do distrito. Não é uma suma de elementos, é um conjunto de elementos que interrelacionam. Portanto, tem que escolher bem as funções que vão ao distrito inovador. Pasamos a a seguinte. Essa é uma ferramenta que desenvolvemos no 22 Arroba, que chamamos da matriz de massa crítica, que é para ver a situação de partida e para facilitar a eleição da especialização. Um distrito inovador tem que ser, tem que especializarse em algo e tem que ser bom e competitivo a nível mundial. Não é o melhor da cidade. Não são as melhores empresas da cidade. São empresas e universidades e centros de investigação que compiten a nível global. portanto, temos que ver que condições há no sector media para atraer elementos de conhecimento e de empresas ao distrito para que seja a base sobre a qual construir seu desenvolvimento, sobre a qual atraer talento, inversões, empresas multinacionais. sem essa base não começa a funcionar o feedback de realimentação positiva. De acordo? Isso é para ilustrar isso. Qual é a base de partida para poder construir a partir de... Se não temos nada, não há distrito inovador. Se não temos nenhuma empresa, se não temos nenhum centro de investigação especializado no que queremos ser muito bons, no que queremos especializarnos, não há distrito de inovação ou nos temos equivocado na especialização. Pasamos ao seguinte. E depois, sobre todo, isso é o mais importante ao final, o mix de empresas, de espaços, de universidades, etc., tem que promover a interrelação. Portanto, o espaço tem que gestioná-lo para favorecer as relações personales, tanto a nível de profissionais como a nível de vizinhos. o espaço público em um distrito inovador é muito importante. A qualidade do espaço público onde a gente sai e se encontra. Esas plazas que explica Yangel e outros urbanistas de todo o mundo. Pasamos ao seguinte. E todo o resultado. Esses resultados já han caducado porque cogí os dos primeiros 15 anos. O éxito do 22 Arroba é que agora há uns 90 mil pessoas trabalhando com uns 60 mil pessoas de alta qualificação, especialistas em distintas tecnologias e conhecimentos, mais de um milhão e meio de metros de metros quadrados, se produziu uma grande renovação social. É a dizer, hoje o 22 Arroba é o motor econômico da cidade de Barcelona. E o talento europeu quer ir a trabalhar a trabalhar e a trabalhar a Barcelona e ao distrito de inovação da cidade de Barcelona. Antes do Covid, cada ano, no ano 2017, 2018 e 2019, cada ano acudiam 6 mil novas pessoas para viver e trabalhar neste novo distrito. Portanto, o crescimento era sostenido novos, 6 mil novas pessoas. Vos outra vez, que o talento atrae as inversões. As cidades compiten para atrair talento e a presença de talento atrae novas inversões. Portanto, o resultado positivo. Mas, o que aconteceu na cidade de Barcelona? Que há 8 ou 10 anos um alcalde, quando há um mudança político, há um risco de mudança. Então, o alcalde eliminou o sistema de governança que havia. E foi um grave erro. E aí experimentamos que a importância crítica da governança que deve representar liderazgo, deve representar capacidade de pacto, de participación e de gestión do distrito. Tem que haver unidade de gestión do distrito. Então, o Ayuntamento de Barcelona, o governo municipal eliminou esta governança, eliminou a sociedade 22 arroba Barcelona. Eu estive en total desacuerdo e, portanto, me fui. E, a partir de então, não há liderazgo. Não há liderazgo público. Portanto, o liderazgo o exerce a asociación privada 22 arroba network que não conta com capacidades que deveria ter propias do sector público. Essa é uma reflexão muito importante que, quero recordar que destacabas o Dr. Calabi e que vos traslado como um elemento de reflexão para os distritos innovadores de São Paulo. A partir de aqui, passamos ao seguinte, a partir de aqui, bueno, presentaré o modelo a lo largo de esses 20 anos, se han ido desarrollando novos projetos de distritos, eu participo em alguns na Espanha e na América Latina e temos ido perfilando o modelo. O modelo que eu e outras pessoas estamos aplicando atualmente tanto na Espanha como na América Latina e acho que o compartilhamos em substância, não no gráfico, mas em substância com outros distritos de outros... E agora o dirás se é necessário. Eu sugiro a Julie Wagner que faça uma valoración crítica do modelo que vou apresentar agora por ver se o compartilhamos ou não. E, então, a partir de aqui, passaríamos a... Haré uma breve descrição do modelo que hoje se está aplicando, que é uma evolução do modelo que se implantou em seu dia no 22. Isso explico em um livro que publicado a finales do ano passado e que está na Amazon, que se chama Inositis, é um livro em castellano. Pasamos ao seguinte, que é este Inositis e em este livro presento o modelo que é a imagem seguinte, que é este. É a dizer, este sistema complexo que chamamos distrito innovador está compuesto como mínimo, propongo como exercício operativo, de cinco subsistemas distintos. Uno é o subsistema da transformação urbanística, dentro, todos os subsistemas estão interrelacionados entre eles, este é o system thinking, e dentro de cada subsistema há distintos elementos. em transformação urbanística, há o planeamento urbanístico, a gestão urbanística, o modelo de mobilidade, o modelo energético, etc., etc., o plan de infraestruturas, que é muito importante, todos estes elementos interrelacionados entre si, configuran o subsistema de transformação urbanística, que está directamente relacionado com a estratégia econômica. É tão importante a caracterização dos subsistemas como, ou, mais ainda, a interrelación entre eles. É a dizer, o urbanismo tem que provar os espaços para um correcto desenvolvimento da estratégia econômica. Sem a creação de espaços não há estratégia econômica, mas sem estratégia econômica não se llenam os espaços. Portanto, aí vem essa relação. Na estratégia econômica definimos quais são nossas apostas de especialização e, portanto, que empresas queremos generar, que ecosistema innovador vamos a generar para o desenvolvimento de startups, para a atração de empresas tractoras, etc. O terceiro subsistema é a estratégia tecnológica e de conhecimento. Não há desenvolvimento econômico se não há inovação, se não há capacidade de generar inovação, portanto, se necessitam infraestruturas de conhecimento relacionadas com a estratégia econômica, relacionadas com a transformação urbanística, porque temos que criar esses espaços, e, finalmente, e, não menos importante, a transformação social. O equilíbrio social de uma cidade é um elemento sustancial de um distrito de inovação, e isso tem que ver com a estratégia econômica. Se generamos postos de trabalho e os conectamos ao sistema educativo desta cidade, o sistema educativo generará pessoas para ir a este sistema econômico e ocupar esses espaços e transformaremos, fomentaremos a coesão social. O distrito inovador não é algo separado do resto da cidade. É um motor que ajuda a transformar a cidade e ajuda a coesão social da cidade e promove a inovação social. Este é um elemento fundamental. E, finalmente, agora sim, a governança, o marketing e a comunicação. Temos que dotarnos de um instrumento específico que seja que lidere o distrito e que gestione o conjunto do distrito e que facilite a participação. A partir de assegurar esse modelo de governança, tem que vender o distrito em todo o mundo e, de aí, a estratégia de marketing. Sem governança não podemos generar uma estratégia de marketing porque ninguém vai gestionar e uma estratégia de comunicação. Temos que fazer que o branding desse distrito seja conhecido em todo o mundo porque queremos atraer talento de todo o mundo como fez em seu momento o 22 Arroba. E até aqui minha apresentação. No debate podemos detalhar mais alguns dos aspectos que, por falta de tempo, não posso tratar. Essas serão as dúvidas e perguntas. Muito obrigada por sua atenção. Miguel, muito obrigado pela sua apresentação tão esclarecedora que nos apontam caminhos e nos dão e nos dão segurança em algumas alguns critérios de trabalho que nós vimos adotando até o momento. Se na parte da primeira etapa da pesquisa, que é a que todos vocês que fizeram inscrição receberam o sumário executivo e que ali está apontado de certa forma os caminhos que nós percorremos até agora e o objetivo deste encontro promovido agora com palestrantes tão qualificados como é o Miguel é a nossa preocupação com a implementação do projeto ou com a implementação da ideia de implantação de distritos de inovação tanto em São Paulo como em Campinas. Um ponto importante que está bastante destacado em toda a fala é o vínculo existente entre desenvolvimento econômico e desenvolvimento urbano. E a variável que a gente teria que acrescentar aqui não é bem uma variável mas é uma preocupação é em contextos urbanos onde a desigualdade sociocultural é tão acentuada como em metrópoles bastante avançadas em aspectos tecnológicos e de produção como projetos desta complexidade e desta escala podem enfrentar a desigualdade social que está presente no tecido urbano onde estamos trabalhando. Esse é um ponto. E o Miguel apontou a importância de um sistema educativo vinculado ao vamos dizer a implantação do distrito de inovação e acho que essa é uma questão com a qual temos que lidar. Não é apenas a universidade as universidades as empresas mas também equipamentos de formação de ensino médio que podem também colaborar de forma bastante intensa com a diversidade com a complexidade que espaços dessa natureza tem que apresentar. Foi também bastante destacado pelo Miguel a importância do planejamento do planejamento urbano do urbanismo nessa vamos dizer nessa implementação de um projeto tão complexo como o distrito de inovação. Para isso as diferentes esferas de governo estadual municipal e até mesmo federal tem que estar alinhadas num objetivo comum para resolver problemas desta complexidade. Do ponto de vista da legislação municipal da cidade de São Paulo eu acho que a gente tem apoios importantes que estão na Câmara para aprovação. O plano diretor municipal de 2014 no caso já apontava essa área como área especial precisando de projetos a prefeitura avançou ao trabalhar o Arco Pinheiros aonde o distrito City as quatro áreas do City estão fazem parte desse perímetro e neste projeto que está na Câmara esta área por exemplo do CEAGESP já está qualificada como distrito de inovação. Aprovando essa legislação nós já temos um caminho andado. O que eu estou destacando é que existe uma convergência por enquanto de interesses entre governo de estado e governo municipal para a importância dessas áreas que estão qualificadas como City SP. Nós já temos algumas perguntas que eu gostaria de compartilhar com o professor Miguel. O Vitor Carvalho Pinto pergunta como se operacionalizou do ponto de vista fundiário a implantação do distrito inovador a quem pertencia o solo antes e a quem pertence hoje. Eu não sei se eu faço várias perguntas que já vieram e o Miguel responde na sequência. Como você presta, Miguel? Como preferir? Que haja várias perguntas e tu contestas ou uma por vez? Que lo preguntas a a mim? Sim, tenho outra. Ah, porque melhor várias e contesto todas. Está muito bem. Danilo Igliore pergunta em que medida a instalação do Centro de Inovação da Cisco impactou as dinâmicas e formas de interação entre empresas e demais instituições no distrito? Me parece que ele se refere ao Arroba22 aqui. Outra questão da Carolina Mota Mourão e da Vera Monteiro. Quais alternativas para a governança? Você vê a criação de uma empresa, como no caso do 22 Arroba, como algo imprescindível? Quem participa do board da associação privada que faz a gestão do 22 Arroba? Maria Lúcia Cabral. Pode repetir essa última? Sim. Quais alternativas para a governança? você vê a criação de uma empresa, como no caso do Arroba22, como algo necessário, imprescindível? Quem participa do board da associação privada que faz a gestão do 22 Arroba? Outra questão da Maria Lúcia Camargo. Quais foram os instrumentos usados para atrair o setor privado? houve uso de incentivos? E a Carla Orsi pergunta quais foram os fracassos deste projeto? Me lembro, Miguel, que no início da sua fala você falou dos sucessos e dos fracassos de determinadas experiências. Os fracassos nos ensinam muito, então talvez esse ponto possa ser um pouco destacado. Eu te passo a palavra, Miguel. Vale, vou rapidamente fazer a primeira pergunta acho que faz referência ao sistema de propriedade e como se transformou a partir do planeamento urbanístico este sistema de propriedade, digamos. Em que medida jogou o pacto público-privado a transformação urbanística de um suelo que era propriedade privada? E, ademais, muito dividida. Havia duas características. O suelo era privado e o suelo era muito pequenas parcelas de muitos proprietários, coisa que em São Paulo o tenéis melhor, não têis esse problema. Então, a clave disso foi plantear uma modificação do planeamento urbanístico que incentivava a inversão. a partir do do que, agosto, não tinha dinheiro para comprar terra, mas tinha duas ferramentas no planeamento. Uma, a edificabilidade, portanto, o incentivo para a inversão e a transformação. Por isso, se deu uma edificabilidade de 1 a 3 por cada metro de suelo, 3 metros de techo, que é muito, de 1 a 3. Con o qual, introduzíamos o incentivo privado para a inversão. E o segundo, um mecanismo que existe no planeamento urbanístico que é muito importante, que é um conceito jurídico, que é o equilíbrio entre benefícios e cargas. Quando os poderes públicos modificam um planeamento urbanístico, aquele suelo tem umas plusvalías e, então, jurídicamente, os poderes públicos podem aplicar cargas a essas plusvalías em interesse público. Entende? Portanto, generamos patrimônio público a partir desse mecanismo jurídico. Portanto, o instrumento de planeamento e, terceiro, inversão, cargas para inversão em infraestruturas. Portanto, com um instrumento puramente jurídico de planeamento conseguíamos incentivo para a inversão, cargas urbanísticas para criar suelo público, o 40% do suelo passava a ser suelo público sem nenhum custo para a administração e financiamento das infraestruturas. As infraestruturas temos que financiá-las. Portanto, o uso inteligente dos mecanismos de planeamento tenendo em conta o marco jurídico do país e da cidade são instrumentos muito potentes para promover essa transformação, mas são diferentes em cada país. Eu estou vendo quando estamos desenvolvendo um distrito innovador em Costa Rica é distinto de España e, portanto, temos que arbitrar outros mecanismos. Mas o mecanismo é o planeamento urbanístico. Uma pergunta eu acho que dizia que efectos havia tenido o centro de Cisco na atracção de empresas, não? Sim, sim. Nenhumo, zero. Zero. Não, o importante foi os centros de investigação da universidade. O centro de investigação de Cisco foi, e de outros, foi autônomo em si mesmo. Um centro de investigação público ou um centro tecnológico é um centro que promove a investigação aberta. E queremos centros que promove a open innovation, não a inversão puramente corporativa. Portanto, o que foi determinante do desenvolvimento e do potencial innovador foram os centros públicos de investigação e os centros de transferência das universidades. O terceiro são as alternativas de governança. O que é importante é diseñar um modelo de governança que cumpra com a capacidade de liderazgo, com a capacidade de participação, com o pacto público privado e com a capacidade de gestão. Depois, a fórmula jurídica não importa. Em Costa Rica, agora se pone em marcha uma sociedade pública de economia mixta. Sociedade pública de economia que é uma figura jurídica do regime em Costa Rica em Costa Rica e se pone em marcha agora. Se fez o projeto e se propôs uma sociedade pública de economia mixta. É uma sociedade mixta formada a mitad privada, a mitad público, um consorcio privado, e o ayuntamento. Mas, em Palma de Mallorca promovimos uma fundação sem ânimo de lucro. Porque aí não havia... É a dizer, a fórmula jurídica corresponde ao marco jurídico e à cultura do território e à história do território. Eu fiz uma proposta em uma cidade e me disseram não, isso não, porque sempre tem fracasado. Pois se uma figura que eu proponia sempre tem fracasado, pois melhor pensar em outra, porque vão fazer mal. Portanto, o importante é o conteúdo. A fórmula jurídica depende da cultura de cada cidade, do marco jurídico, etc. E os instrumentos para atraer ao sector privado, não há um único privado. O pacto público-privado é plural e diverso. Há um pacto público-privado com os proprietários do terra. Há um pacto público-privado com os inversores. Há um pacto público-privado com os operadores. Há um Pablo, por exemplo, alguém que opera um co-working. Há um pacto público-privado com as empresas tecnológicas que creemos que ven, que vengan, etc. E temos que ter os incentivos e a capacidade de comunicación para atraer, os incentivos económicos e a capacidade de comunicación para atraer aos distintos agentes privados. E, depois, os fracasos, eu creo que he ido contestando todo, eu creo que os fracasos, destacaria de Barcelona dois fracasos importantes. Um, é a perda de gobernanza, isso foi um erroro que agora todo o mundo aceita, mas agora é muito difícil de corregir. a perda de gobernanza inicial que permitiu os dez primeiros anos de expansión e, segundo lugar, a gentrificación. O fenómeno da gentrificación é un fracaso, é un fracaso da cidade. E, hoxe, o barrio onde hai o 22 Arroba é o barrio de Barcelona con un fenómeno máis grave de gentrificación, que quer dizer que habido un crecimento dos precios, por exemplo, residenciales que expulsan a población existente nese territorio e, portanto, hai que anticiparse a la gentrificación. Hay que anticiparse e tem políticas públicas e de pacto público-privado para evitar esta gentrificación que, eu creio, é um fracaso da cidade, porque a cidade perde coesão social. Por tanto, as duas leções mais importantes, depois, hai outros elementos importantes, mas que são de conexão do sistema econômico com o sistema de conhecimento, o diseño de determinados agentes do sistema econômico, a melhora de... Se perdeu também a capacidade de comunicación internacional, se deixou de ir a congresos internacionales, etc. Mas os dois mais importantes são os dois que eu mencionei, a perda de governança e o fenômeno de gentrificação, que o fenômeno de gentrificação é o atual. Muito bem. Acho que que foi contestando, não é, Marta? Sim, Miguel, havia outra pergunta, mas que você agora respondeu. Só vou dizer a pergunta depois, você já respondeu. que a Rovina Negreiros havia perguntado qual estratégia será adotada junto à sociedade para que possam se aliar na defesa do novo modelo de cidade para um trecho de cidade frente às carências urbanísticas e sociais que as cidades brasileiras apresentam. me parece que essa tua última fala já respondeu a essa pergunta. E me parece, eu agradeço muito as tuas respostas, a tua participação, e eu acho que agora podemos ouvir junto a palestra da Julie Wagner, que já está aguardando para entrar com as suas contribuições. E no final, eventualmente, podemos fazer uma conversa integrada entre vocês. Julie Wagner é presidente do Instituto Global de Distrito de Inovação, é uma especialista em geografia urbana de inovação ou distrito de inovação. No Instituto Global, Wagner foi recentemente a coautora de A Evolução dos Distritos de Inovação, um texto, um artigo bastante importante e que nós usamos bastante quando fizemos o nosso estudo. A nova geografia da inovação global. Expandindo as conclusões do artigo original sobre o Distrito de Inovação publicado com a Brookings, Wagner também é presidente da Urban Insight, uma consultoria boutique que a cada ano seleciona alguns projetos determinados a serem de particular promessa na conformação de cidades e comunidades. É membro sênior, não residente do Programa de Política Metropolitana da Brookings, escreve artigos e blogs sobre a mudança do papel e do poder das pequenas geografias de inovação em pequena escala e caminhadas e o valor do crescimento dos residentes locais e regionais para novos empregos. Eu passo a palavra para a Julie, agradecendo a ela de imediato a gentileza de participar desse nosso evento sobre implantação de distritos de inovação. Julie? Great. Thank you. Thank you very much. I'm honored to be here. So I wanna tell you before I start how I've approached this session today because I've read your materials many times and I've had to reflect for at least two weeks about how to approach this discussion with you because it was very clear in your writing and in your reflections that you are highly strategic thinkers. You are naturally thinking about models and systems and the regulatory frameworks. You're already operating at a really high level. So if there was like a frequency for how you're operating and the sound that would be really high, really high up here. And so I spent some time trying to reflect on that and I realized that what I want to try to do is give something at a different frequency if you will, which is around sort of revealing and stitching together the insights that I have been capturing over the last 15 years that are both robust and empirically grounded at the same time soft and very intuitive. and I think it matters because this work and Miguel, this is what you were getting at and I think the words were so powerful. This work, there's just so many dimensions to it and the complexities of it make it both very fascinating and frankly quite scary at times. And so it would lead people to really want to always be thinking about a clear methodology and approach and so what I started to do is sort of create another narrative for you which is at a different frequency and you'll see what I mean when I present it and so I'm going to go ahead and share my slides which is really about an assimilation of insights over gosh over the last 15 years working like in the trenches like alongside others in districts so where I go dark and I go deep in a place as much as working across a large number of districts and trying to pull out those insights so I'm sort of pulling information from a lot of different sources but I think I felt like this is where I needed to go which is a very different presentation than what I normally do so but you're a very unique group so I felt like this was this was the perfect moment so let me begin you know actually reflecting on how I look at districts which is how different they are they are so powerfully distinctive and strong in their own unique way that to sort of sum up who they are really within one sentence which is what I always tried to do with the rise of innovation districts paper is in some ways a bit of a disservice because in fact these districts are really distinctive geographies and reflective of their local context and condition but they're also very reflective of the national and the state government's rules their legislative mandates the regulatory and legal framework that allows them to do certain things and in other places they couldn't even dream to do these things and that is some have very very strong research institutions and medical institutions and others are like moving up the value chain of competitiveness some have significant amounts of land others have very little land or having to do a strong re-adaptive use strategy some are strong in biomedical others strong in engineering science others are strong in computer science and strong in a whole series of technologies such as AI and computer engineering and the story just goes on and on the differences on how they lead the differences on their vision the differences on their mission so distinctive and so when I go boots on the ground from place to place to place my reaction is to always understand where they are and why they are where they are as much as I can and so I say all this because I see this as part of where you are right you're looking at okay what do we have what is our attributes what are our assets and what do we want to kind of achieve and what's that regulatory framework that we need to be operating in and are there ways that we can change and shift some things in order to realize the ambitions that we have and so that is exactly the kind of dance the kind of choreography if you will that 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 a lot of these districts are undertaking and it's very hard to write about it's very hard to even speak about because you're just sort of you're living it and you're feeling it when you're on the ground and in the moment and Miguel I think beautifully painted what it felt like in Barcelona and what the kinds of tools and instruments you use to try to realize your ambitions now as a researcher because I'm both practitioner and researcher I look around and you can see there's a lot of different ways that different actors look to try to even understand innovation districts and the differences of the way they look at them is powerful and it's because they are very complex multi-dimensional creatures that deserve to be looked at in different ways and these are just three and Miguel don't you know and I'm going to be putting yours right beside this too because I think it's exactly right like how you're looking at it and the relationship of those different kinds of factors and those assets but it's there's a lot that can be unrolled as you look at these very very different and dynamic places so if for us at the Global Institute on Innovation Districts and what I've done is I've taken my work from Brookings that I led there and then applied it and then over time built on it sharpened it refined it and it's still underway it's still as innovation districts are moving and advancing and growing we are doing the same and so we always start with these three very sort of simple ways of looking at these districts you have your economic assets your actors you know your startups your incubators etc your physical assets the land what you have and your networking assets the sort of the social components around how people have relationships and the kinds of programs and the trainings and the events and the ways that you're connecting with residents all these things sort of are mental to it but as we've sort of moved in our own work we move very quickly down down into that you know into the deep analysis to understand what are you really good at what are those strengths that show us that you are punching above your regional if not national level of strength and then where are you having convergence between very different kinds of sectors and disciplines that are driving new kinds of unconventional insight and how is that being funneled and fueled and then critical mass to what extent do you have a critical mass of actors and talent and technologies and financing and intermediaries that create this kind of ecosystem that people say I can't leave here right you know it when you have it and you know it when you don't and and so it's you know those kinds of things we look at in a very deep way we also look at from a quality place down on the yellow side we look at the quality place component and how connected they are we see this fundamentally as important as looking at the economic components and then over more to the blue is really looking at how relationships are strengthened and enabled and supported as part of this community that is growing and evolving and so these as well as other areas that we explore we go very deep to try to understand and unlock what is happening in these very dynamic places and like I said before we have played a lot on how we can do that now one of the things that we've for sure learned and Miguel you spoke to this as well we call it organized for success which would include some component of governance it's organized leadership a sequenced financing set of a portfolio that is sequenced and there's their own sort of revenue streams orchestrated programming this is like those behind the curtain trying to make all these things work and it's a very complex and tenuous undertaking and so I find myself very much focused on all these things and I still find myself going to organize for success and going back to these components about how are you moving from organic into intentional efforts how is that being realized and and boy how important that is how important that is in creating and growing a value proposition why here instead of somewhere else so we look at all of these things and for example if we look at how we evaluate our unique specializations even how we look at it has started to change and evolve over time and we are now increasingly starting to look at this deeper relate in relationship to place but for example this analysis helped us understand you know the story of knowledge producers through the review of authors and their affiliation with specific actors and organizations and the extent to which they're co-publishing or citing each other this is sort of one way that we've started to look at unique specializations another is around convergence just by simply looking at sub fields of science and looking at where there's joint publications or joint citations and the extent to which and how close those disciplines are sort of essentially bumping into each other as a way of getting new insight from very distinctive very different fields this actually is Haifa in Israel and then and then here's another way that we've looked at it which is really looking at highly specialized kinds of connections a deeper analysis around how different authors are looking at very similar topics or challenges and are coming from very different disciplines so we're kind of like trying to understand what is this animal from an R&D perspective and what are those kinds of relationships between similar people between very different kinds of people on very specific problems or topics these are the things that we continue to go deeper on just about every month as we explore this really complex kind of ecosystem but frankly and as wonderful as it is and it really is wonderful to go deep and sort of say okay we're starting to pull out some very important insights on R&D but what has really kept us sort of real in many respects is our regular engagement with dozens of innovation districts around the world you know we have a global network we have this sort of initial global network and then we have our steering committee that we we used as a sort of starting platform and so these 22 districts across very different geographies with very different R&D strengths and different legal and regulatory sort of conditions really come together and have discussions about what matters and what kinds of challenges they're undertaking and especially given COVID and the cascading economic effects the conversations in the last year have been particularly important and focused on their role in recovery so when I look to you and I read your report which I just I love it I mean I just I think it's it's incredibly well designed thought through and provocative and I look at that and I say okay if your ambition is to undertake a process right to really develop an innovation district something that happens in layers over time it's not an overnight thing as you know but if your ambition is really to do it in a way that's iterative and empirically grounded context sensitive synergistic and deliberative there's all this sort of soft sort of connections and reflections that make things make people and make places better all that actually matters to you because I I believe that it does as I read your words in that document then you really do need to to make sure you focus on what matters and there's a lot of things that matter but I'm gonna just I'm gonna focus on a few things that I've captured over the years a lot of late night calls a lot of weekend discussions with people on the ground that are living this work day in and day out across districts and so let me let me highlight those for you but when I when I step back right and I look at all the things that they tell me that matter and then I go back and I do the empirical work and see right later yep they're right that that does matter I look at it as sort of a electronic mixer if you will if your story that is unfolding is about how you're moving different levers and pressing different buttons all together just making those big moves here small moves here an adjustment here it's not one thing it's not five things it's many things that you have to see how they play and interplay with each other to create the kind of music and the kind of outcome that you want and so this is really my metaphor for what you're trying to do which is many things on many levels and to value that and to know that it's not easy and that it will have to come with time and with with mistakes and with new insights and and discoveries and so let me then take some of those that have been shared with me or that I have experienced on the ground to really move this dial that we're so focused on so what matters okay this may seem so obvious of course leadership matters but this was actually a set of words that we put together after engaging very deeply with nine innovation districts in six countries last year in the height of the of the pandemic we we had them really dissect what helped them move and it was clearly leadership and it wasn't just leadership on government level in fact if it's only at the government level and the municipal level that should be a sign that there's still more work to do it's around other kind of partners private philanthropic not-for-profit local partners that are joining up to create something bigger than themselves as separate entities and that is what this is now I am going to tell you that I am in the midst of an innovation district on in its making and there is a lack of leadership and I am very close to having to now work with the national government to say this is a project or this is an effort that this particular geography this particular place is not ready to do because they don't have the leadership the willingness to look for connections across and so I tell you all of this because I want to make sure you understand how important this piece is from day one who is leading this and it should be a set of actors not one not two who are they and why are they invested why does it matter to them what are they wanting to achieve and in some ways a powerful way to help clarify that is to have goals clear quantifiable goals that help guide the practice so if you I just took some of the goals from some of the districts that I've been working at to say okay what 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 empirical KPIs what kind of empirical goals or quantifiable goals have you developed and here are just some examples so if you take this one around okay inclusion for one place they said look we have a significant mismatch in terms of our local residents are not attending our very strong university engineering programs this is a goal but that's going to take leadership across many different types of leaders to make that happen but it's helps them orient where they want to go and from that different levers change they press different buttons same with employment we have got to create more jobs there's too many people out of work we need to create jobs with living wages and we need to allow that people are growing into those jobs through different kinds of education and opportunity that's a lot of leadership and so there's a lot of work that's being done to create that kind of system that's what Miguel is talking about to realize that goal that's a whole nother set of levers so these kinds of sort of upfront clarity about mission and vision matters and that's why that tie to leadership matters how you organize yourself matters here are six examples of how different districts are organizing themselves some use a multi-stakeholder model and there's some real benefits from that but others use different models government led public private secretariat and even a dominant player model and guess what there are valid reasons for some of these other models and so I have come to learn that the power of how these districts are organizing themselves very much matter also in what they're ready to do what they feel they're able to do and they can get their leadership behind so long discussions that we could have on this but organizing yourself in a sort of some set of ways some tools and here's examples of those those matter especially that matters if you're wanting to have revenue generating mechanisms which I believe matter that ensure that your district isn't just growing it's being sustained because you need to have things run for extended periods of time I mean we have districts going for 20 years that are still thinking through how what additional revenue stream should I be creating because it's not sufficient so there's a great deal of work now that our organization with a set of districts are doing around understanding even a whole new wave of additional revenue generating mechanisms because it allows these districts to do very important things such as school programs programs for entrepreneurs remaking spaces the list goes on right and so maintenance and so these kinds of things all kind of come together as in some ways a bit of a puzzle but they all matter here's another thing that I found matters and it's it's taken a long time many different slides that depict this differently but this is the one that I wanted to share with you which is building an innovation district often begins by understanding an opportunity or understanding a particular strength and going with that right saying okay we're going to make a choice here the way we often do it is empirical but there's other there's other ways in which other districts have done it you know we look at very at the unique specializations and where there's potential niches and we think okay how do we create a narrative around that with place with programs with through inclusion this is one way that it can be done highly strong methodology right very clear you can you really can see a reason and a rationale for going that way but other districts have have basically flourished because of very unique gift gifts and opportunities so winston-salem in the united states for them they were gift they were gifted large swaths of land and money and that's what enabled them combined with enlightened leadership to create the beginning of an innovation district there we look at covid we look at the challenges and the need for r&d particularly in biomedical and health sciences and we see just like in your district that you'll have actors that play a front and center role around vaccine development well there's you are in good company because we're engaged with many districts that have either like yourselves played a front and center role on vaccine development and distribution and with that now comes a significant amount of boost different investments on the public private and philanthropic sectors because they see that this critical mass and concentration effect of the biomedical and health science field enabling this kind of very sophisticated r&d shows that you're at a certain level of competitiveness and they want to invest in that so here are all the different ways that these districts have been growing and manifesting and they're all different so what does that say to me it says that's why being nimble matters because if you walk in with a very prescribed defined methodology that you must go from a to b and b to c and c to d you may be missing opportunities and so many of these places are doing a bit of a dance with what has been handed to them or what kind of challenges are before them or where there seems to be some very hidden strengths that just simply needed to be exposed so what else matters well not sexy by any means but boy so important the modification of policies and programs to help shift behavior matters so a number of districts that i've engaged with let's say in the united states strong tier one universities they still had the contracts that solely incentivize their researchers for publications with no language around industry engagement and collaboration there was no incentives and so there's been a wave of a lot of reissuing of contracts that include new language that encourage that that enable that and that's been very powerful especially for mid and young researchers that see the opportunity these battles over ip which continue to hurt collaboration and it's it's rampant but it can be pretty painful between industry and institutions boy there's a number of districts that have been working on how to address that issue a lot of different strategies but they've realized we need to get a handle on this if we're really going to have a collaborate to compete mantra or what about programs or open innovation processes as miguel mentioned to encourage a much broader kind of networked innovation approach that creates yet again a competitive proposition for why co-locating in this district as opposed to somewhere else so mind the milan innovation district that who we're engaged with has created a very elaborate open innovation strategy and process very elaborate up in sheffield just flying up to the north and the uk they have a very sophisticated very interesting supply chain focused problem focused set of processes to engage all of the manufacturing around very specific sets of problems and they are fundamentally finding that they have a co-location effect in part because of their strong processes so those matter now if i look at districts and who they are from a place-based perspective and this is just one photo of one district from a place perspective this just doesn't feel that inspiring right we're talking about how we create magnetic places where people want to come together and how we create that and 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 allow for a higher level of knowledge exchange this does not invoke a story of high levels of knowledge exchange magnetic places where people want to be and and that is happening for a lot of districts that they're starting out and they know that they have a lot of institutional uses and with strong rnd activity but with that come buildings with large footprint limited ground floor access often large setbacks etc there's parking lots and a lot of places that are just simply dividing as much as much as they are even in urban areas and there's just a lack of amenities so basically people come to work and then they simply leave this is just a you know hyper summarized version of some of the the place-based challenges that we find and the power of these districts is really the intersection between the innovation between the place and the networking as i've noted before and so this is where districts are trying to change them so they're trying to design for people and creating unique experiences because they know it matters that means looking at districts that the district scale and how people can walk across and feel that experience and how that changes as well as at the building scale and what you do within multi-tenant buildings and how mixed it is and what happens with the ground floor and the second floor and etc as well as at the nodal scale so that's the in-between scale between these two and let me tell you that is a powerful scale to look at it's a powerful one because it pushes you to say how do we create an experience for a much larger group of people that can be concentrated in an area and even if the rest is not fully developed yet i can create a center of gravity that's buzzing and thriving all on its own that is called intentionality and it is such impressive work and i am only telling you the work of others that are doing it i have now copied this work i now use this in other places but let me tell you you peers are innovating on how to create these kinds of great spaces the work that we've contributed in the work is for example on walkability just last year we changed the entire methodology of how to evaluate districts given their unique assets and characteristics and have created a much more fine-grained way of analyzing every block every both sides of the street and really trying to pull out how different an experience can be in one district another contribution for us has been around porosity so last year we revised worked with probably 40 different you know experts and local community builders and placemakers to sort of come up with a new approach for measuring how buildings are open and accessible for people that are walking by the experience of having closed buildings with and only accessed by some kind of swipe card is a very experience than those that can access freely different spaces and places some with programs some with just hangout spaces others with museum more curated kinds of activities where all the r&d activity is pulled down and exposed on the ground floor talk about a different experience these are the things that we're getting at that kind of fine-grainedness matters it matters and just a few more slides this piece around inclusion and equity is so fundamental and so core to this work if you look at this example and there are many and many parts of the world what we find is a proximity effect here if you look at the yellow solid line that's an innovation district and if you look at the dotted line this is what's been identified in the united states as a promise zone and look at the poverty rates there can be greater than 40 percent so here we are a strong r&d powerhouse on one hand and a community of poverty within steps of each other and they have been coexisting for quite some time so the question then is how do these stories start to be connected how does the growth and success of one enable and lead to the growth and set success and empowerment of another that is a very 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 hard question to answer and it's one that we're focusing on for the next several years in fact this is life work right but we're really going to lean in on this and miguel you know you spoke to it i think you know some of the place-based work that you've done in barcelona really it takes us somewhere okay it it pushes on the notion of how you leverage land to have the kinds of value capture that we're talking about it may not be enough it may not be sufficient but it starts to say that there's more that we need to do people-based strategies okay because we are absolutely looking at a number of those projects that we're looking at a number of projects that we're looking at a number of projects that are not being made and frankly it's just tough work because there's a whole set of reasons and dynamics and decades a hundred years of systemic racism that we're dealing with so we're trying to confront this and using innovation districts as a as a platform for that and then actors those actors in the districts those companies and those anchor institutions are they doing all they can or are there some new ways and new models and new systems that they can create that leverages what they have so this is what we're looking at because it matters and so designing for inclusion equity and equity early matters so to conclude here's examples of what matters it's a lot like it's organizing for success sort of underpins all of this because you need people that are at that high level of frequency that you're at to be thinking about all these things and at the same time being soft and nimble and reflective about the opportunities that may be for you so my last slide is this what are the levers that you are going to push and why those right those are the questions that the 22 districts that i'm engaged with is that through a network that's what they're doing they're talking about the levers and discussing why and how and learning adopting testing trying because they know that this is a growing it's a nascent field but it's an important one and they see themselves on the front lines of change just like you i am there yeah so sorry if i went over it's thank you very much um grande desafio que você nos propõe mas ao mesmo tempo um grande incentivo diante das dificuldades que você nos mostrou e da que nós vamos ter pela frente e um ponto que que se destaca de imediato é a necessidade de leadership matters não é e de imediato é e numa situação em processo de transformação não é pelas tuas observações as análises feitas em distritos de inovação existente também estão sendo transformadas modificadas em função das realidades que se apresentam né me parece que numa sociedade onde a diversidade e a pobreza e a quantidade de pessoas que ficam para trás na entre aspas ou seja com nível educacional que precisa ser enfrentado me parece que a composição dos programas dos distritos de inovação tem cada vez mais que considerar é esse aspecto na da inclusão social e educacional de parcelas de população e indiretamente são afetadas por processos de gentrificação como o miguel nos apontou inclusive no arroba 22 então são grandes desafios que nós temos que enfrentar eu agradeço enormemente a quantidade de problemas que vocês transferiu para nós nesse momento né e que eu espero que seja um diálogo que continue com você comigo enfim com você particularmente neste momento eu diante do tempo que nós temos eu vou passar diretamente para as perguntas que foram feitas para você julia para podermos ter mais um tempinho para te ouvir no no início da apresentação você mostrou quatro casos e a carla or se pergunta como foram definidos os perímetros das áreas objeto de transformação e quais as dimensões aproximadas dessas áreas é ao que eu acrescento uma questão particular que tenho que é a a dispersão de um distrito de inovação em inúmeras áreas ao longo dentro de um contexto urbano não necessariamente contigo se isso é também uma experiência que vocês vivenciaram e que pode ser respondida para nós o fábio gonçalves dos santos pergunto o seguinte miss julie thinking about all the innovation districts which you have worked with which one seems to be the most similar to what is being planet to sao paulo e campinas daniela rebosas faz a seguinte questão how do you analytically assess the diagnostic of potential innovation districts to inform decision making around critical factors such as industry specialization knowledges brockling density and uber programming a gabriela selani pergunto o seguinte great talk thanks julie i didn't see paris saclay in your innovation hubs map could you tell us about your impression regarding this huge french project could you tell us about your impression regarding this huge french project since it also contains a synchrotron accelerator technology firms and important universities it's inevitable to compare it to what our innovation hub in campinas could be could you give us any insight regarding how we could take advantage of our fourth generation particle accelerator in order to attract participants to our hub in campinas i think those are uh difficult questions so i i have i grasped most of the questions some i may need a little bit of help to make sure i i understand them so let's get to the sizes um they vary significantly they can be a hundred hectares they can be three times the size they can be 10 times the size i find that there is such a range and i do have an opinion on that um that i often go in and try to understand why for example an innovation district is so large that it could be stretching for instance through a quarter of a of a city when you're trying to create a critical mass of activity when you have such a large geography it's very hard to do so i often find myself focusing on the ones that are smaller so uh 100 hectares or less can be a very helpful way to start thinking about how to even break that down into smaller bits so i keep what i always end up doing even irrespective of size is i keep breaking them down into smaller bits um as a really fundamental component of how to like create place and how to create a mashup of r d activity with community opportunities and accessibilities with amenities and constantly and trying to create smaller places to create the mashup and then make it bigger and then grow from from that way but size matters now some of the defining factors that i have found with new and emerging innovation districts in defining the size is making sure that number that your actors are in the geography so they feel ownership that again by the way has is open for discussion because there are many practitioners that are leading innovation districts that are intentional in not including anchor institution campuses let's say a university they actually don't include those in the district and they only include the area spaces where there is a possibility to transform the land in a way that's highly mixed and open and that they have the universities and the institutions on the edge i have a different approach i actually like to include those because why i know that i can work directly with the president of the university that they can see or she can see the the transformation of the district also being a part of their own portfolio and that i can play and work with them if they'll let me with a number of their spaces to be much more integrated and mixed rather than always being this secluded space so it's about tactics so this is again about being nimble and understanding if i go this way what do i get and what are the price that i may have to pay there's a bit of that every place i go there's a bit of that so that's how i sort of start to get a handle at the size um there was a question regarding the dispersion of districts across an area and i'm not sure that's the right question is it the dispersion of districts within a region or the dispersion of different actors or different concentration effects within a city that may or may not be a district so if someone could just help me understand that question better and i can be more pointed and i can see what is it anyone marta one one moment okay is it daniela's question probably how do you analytically assess the diagnostic of potential innovation districts i'll tell you what i will answer that one that wasn't the question but maybe so we'll go back to it so the way that we analyze districts and i showed up front that there's a lot of different ways in which you can analyze districts okay um the way we analyze them is we look across very different sectors so we look at r&d strengths and we look at the convergence of those r&d strengths and then we look at the convergence of r&d strengths in place and then we also separately look at place then we look at place from a whole series of dimensions and then what i do as a team because we have a team of really different multidisciplinary thinkers we all kind of come together because we see the problem and the opportunity different engaging with a district and saying wow look at all these different assets and challenges and opportunities across many different spheres of of understanding this is what we see we put this all out and then what we do is okay now where is their ambition for change this speaks to leadership this could be a particular university that is so ambitious and entrepreneurial and that they see this is an opportunity to be a global leader and that they are going to take their land and transform it into this dynamic place we go there we look at that analysis and we go there other times when they're often led by a city we find ourselves taking a much more top-down approach looking at the analysis working with the city figuring out okay what's the top priority is it going to be around inclusion first how do we start designing that as we're thinking about r&d again this is about nimbleness and going where the energy is as much as where the data says so for us we combine strong empirics with where there's energy and ambition and leadership and where we see a real opportunity for change a lot of that stuff you just have to learn right over decades and just working on it miguel has that gift he knows that he feels that he sees it through systems and he sees it this way it's powerful this is sort of how we apply it to by going like this going like this and playing with it so these are the ways that we are both very analytical and very intuitive at the same time um there was a conversation around sarclay with regard with regards to paris i'll tell you what what while we have not engaged with that district where we are engaged is with the department of energy in the united states and their national science labs our last very deep dive happened to be with oak ridge national lab which has a very similar set of innovation infrastructure very strong innovation infrastructure that it's advancing a lot of basic science what that allowed us to do and understand is that we played with where is their basic science and basic uh r&d where is it starting to be much more applied and where is it really translational and we developed strategies based on that and their stickiness as much as where the leadership was so i love looking at the different kinds of of r&d activities and trying to look at it first and foremost through that lens let me just give you an insight of what we found with oak ridge which is probably something that will ring true for you is that those places that are doing very intense basic research all the way to applied research are actually using the basic research and the synchrotron to advance their applied research they're not separate they're actually much more connected and they're connected by who by people so finding those people that are making those connections is a very important value proposition to expose as part of your district strategy this only became clear to us in the last six months just how powerful that is so for us working with very different types of districts with very different types of strengths keeps us nimble and understanding that the the potential really changes and expands from place to place um i don't know if anyone has found the ant the question regarding the dispersion issue no no okay um i'll tell you why i will yeah i i i i i i I'll tell you why i asked towait Eu vou tentar completar, Juli. Marco? Marco. Obviamente, a cidade de São Paulo é uma grande cidade, então você tem buildings ou pontos, uma dispersão de inovadoras, pontos, buildings, IBM é um lugar, Citi Group, IT é outro lugar, e assim por diante. Isso é, de fato, um atentamento no início da Inovadoras, não necessariamente a concentração de ativismo, mas, de fato, interagir um com os outros em um amigável lugar. Ok, então, aqui é o interessante, se você se levantar de sua própria distância, você vai ver outros tipos de Inovadoras que estão em torno. E então, eu vou de lugar para lugar para lugar. Então, eu vejo em Cleveland, como eu vejo em Melbourne, e o que eu vejo é esse sort de string de inovadoras de ativismo, often aglomerando em esses sort de discreed hubs, sometimes não tão muito, mas eu often map those e então vejo eles diferentes de uma R&D perspectiva. Em alguns casos, então, vamos só ter Melbourne como exemplo, algumas diferenças são realmente quite distintas, como um está trabalhando em deep tech e biomedical e health sciences, outro está trabalhando em advanced manufacturing. There é uma synergística role, particularmente supported por uma universidade, e eles são complementares, mas eles têm o seu story, que agora, no tempo, eles estão tentando criar esse tipo de relationship. Então, às vezes, universidades start to be in many of these, e eles podem often ser um importante bridge. Em outras lugares, eu find que state governantes realmente want to know o que eles estão tentando ser especializados to help, sort of help figure out, OK, if we get interest from the private sector, where should that interest go? That, by the way, is where the Department of Energy in the United States is going. They're actually saying, we would like to realize and rethink all of our science labs, but in order to do that and make a place-based ecosystem around it, we need to have much greater clarity on where they're going to want to focus and who they want to have co-locate. So, they're looking at it at a national level and they're trying to make some kind of differentiation. So, my engagements now with the national government on that is playing with that a bit, you know, how to make sure you're not being too rigid and at the same time enabling and supporting these different kinds of innovation hubs. It's going to happen at the national, at the state, at the regional and the local and I believe that keeping a handle on those, understanding where they are and how different they are and where they can be synergistic is a wonderful exercise. It's a wonderful exercise. Long answer, sorry. No, very nice. Julie, it was a pleasure to have you here with us and we are arriving to the end of the our meeting and muito obrigada a você, muito obrigada ao Miguel por participar conosco e eu pergunto se o Andréa quer falar alguma coisa de encerramento, te passo a palavra, Andréa. very shortly. Yes, thank you. And I think I'll go in Portuguese, no, in English. I understand one point that were most salient on my head is how do you emphasize the narrative, the need to communicate in the role of leadership in having all this interaction from university, science, and so on, companies, and being sensible. It came to me that it is not only a supply side, an offer of places. You have to connect with interest, demands, and so on, and this is the match that is being sought in this complex organization in a very systemic form, as you say. But I retain your mainly focus on what matters, and precisely to perceive and decide what matters. It's a question of sensibilities and perceptions of demands around time. Anyway, thank you very much. I think both presentations, questions, I think they have been responded. Thank you indeed, Julie. I appreciate it very much. And I also appreciate your capacity to jump from Greece to Brazil in a leap. to Brazil. Miguel Barceló, todo mi reconocimiento, agradecemos mucho, y las principales pesquisadoras en el proyecto que hicimos son admiradoras permanentes. Entonces, las has conquistado. mucho gracias. Gracias. Gracias a todos. We are continuing in touch tomorrow and afterwards. Gracias. Thank you.